Público liberado, mil vozes estarão domingo em São Januário. Contamos com vocês, tá na hora de botar esse grito pra fora. Multipliquem os sentimentos, façam uma verdadeira arquibancada. O Vasco precisa, diante de tantas dificuldades, de um time que tem uma defesa muito fraca, e você vai ver por que eu estou dizendo isso, de um time que não consegue sequência de vitórias há muito tempo e precisa quebrar esses tabus. Sabe há quanto tempo o Vasco não consegue cinco vitórias? Três vitórias? Duas vitórias seguidas? A gente vai contar aqui. Fernando Diniz vai falar sobre isso. E nós vamos ouvir um adversário, que mais do que adversário, é alguém que ama também o Vasco. Mas vai estar do outro lado no próximo domingo e vai falar dessa emoção. E todos os detalhes da volta do público e de uma briga que tá ficando feia, hein? E o pior, os funcionários é que sofrem. Vasco e Sindicato. Estão as turras. Você vai ter esses detalhes na sequência do Aníbal. Que vem já já, depois dela. Toca a guitarrinha. Olá, amigos. Alô, turma. Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVENEWS nessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Olha, eu peço a você que curta esse vídeo, que possa espalhar o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise a todos os vascaínos que o AVENEWS está entrando no ar com muitas informações. Uma sexta-feira recheada, uma sexta-feira com uma notícia importante, a liberação por parte da Prefeitura Municipal e também com o acordo do arbitral da Série B do Campeonato Brasileiro, a volta do público aos estádios. É verdade que ainda de forma diminuta a gente vai trazer já já todas as informações. Então eu peço a você que curta esse vídeo e compartilhe. E também acione o sininho da notificação assim que você receber um aviso. É porque valeu a pena você dar aquele cliquezinho no sininho. É isso, gente. Venha, porque o Atenção Vascaínos está aqui para informar você. Quero dar um recadinho rápido antes das notícias do Renda Extra. É um recado para você que está precisando de uma grana. Sempre bom, né? Que tal trabalhar prestando serviço para empresas ganhando em dólar na segurança de casa, sem trânsito, sem patrão e sem o perigo ainda da Covid-19. Só precisa de um computador ou um celular sem internet. O curso online Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para você fazer esse trabalho, mesmo que você não tenha nenhuma experiência profissional, porque vai ter uma equipe dando todo o suporte para você. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia para você. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Então, você não tem nada a perder e muito a ganhar. Clica agora no link na descrição desse vídeo e você vai ter condição de se matricular, ganhar essa boa promoção do curso Lucrando em Home Office. Vamos então à principal notícia do dia, que foi a liberação para público. Domingo, Vasco da Gama e Cruzeiro, 16 horas em São Januário, com público. Primeiro a gente vai mostrar o site oficial do Vasco da Gama com a liberação. Está aí o site avisando da liberação oficial feita depois do arbitral da Série B. E olha, nesse arbitral teve fogo amigo. A gente vai saber já já bastidores, porque além dessa situação também se discutiu aquela questão do VAR. Lembra que o Vasco ia fazer uma discussão em relação ao VAR? Ver se o VAR saía da Série B em função dos prejuízos? Uma empresa que dava menos garantia e menos condição do que a empresa que fazia na Série A? Enfim, tem mais notícia já já. Mas logo depois a gente ficou sabendo, a Jéssica Dias informou no boletim A V na parte da tarde, o card está passando aqui em cima, todos os detalhes. Os detalhes preliminares, porque não tínhamos ainda informações sobre os protocolos, preço de ingresso, enfim, quem poderia ter acesso, quais são as prerrogativas para que você, torcedor, tenha acesso a São Januário, se realmente seriam mil torcedores. Pois bem, o Vasco soltou agora há pouco na Vasco TV uma entrevista do João Pedro Isidro, o nosso JP Isidro, que faz a cobertura do Vasco da Gama para a Vasco TV, junto com o Carlos Roberto Osório, vice-presidente-geral do clube, pessoa que é muito ligada à área política, e o Osório trouxe todos os esclarecimentos. Vamos então ouvir o vice-presidente-geral no papo com o João Pedro Isidro. Primeiro ele fala da volta do público ao estádio, fato que foi referendado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Conselho Arbitral da CBF aprovou a volta do público nos jogos da Série B. O Vasco se preparou antecipadamente. Nós estávamos no aguardo de uma manifestação positiva do Conselho da CBF, fomos no início da semana à Prefeitura do Rio de Janeiro fazer a solicitação para o retorno de público em São Januário. Eu estive pessoalmente com o secretário Daniel Sorães, obtivemos hoje a aprovação da volta de público em São Januário, importante dizer, João, para um evento teste. Esse primeiro evento em São Januário é um evento teste aprovado pela Prefeitura, com uma série de condicionantes, mas obtivemos a aprovação, está aprovado pela Prefeitura, aprovado pelos clubes e CBF e o Vasco muito rapidamente, em 48 horas, vai estar executando, vai estar recebendo, finalmente, o público vascaíno de volta aqui na sua casa em São Januário. Domingo, Vasco da Gama e Cruzeiro, 16 horas aqui em São Januário. 550 e quantos dias, João Pedro? 556 dias. 556 dias. Bem-vindo de volta, torcedor do Vasco. A pergunta agora é quantos torcedores? Qual é a condição para que esses torcedores possam estar domingo em São Januário? Olha, essa quantidade de público, a carga para esse jogo são apenas mil torcedores. Nós temos que lembrar, o Vasco apresentou um projeto detalhado, cumprindo todo o regramento do município para as questões da Covid-19, nós vamos fazer um evento teste para garantir a utilização futura de São Januário em cargas maiores e optamos por mil ingressos em consultas com a Prefeitura para que nós não tenhamos nenhum tipo de risco ao nosso torcedor, ao nosso colaborador, para que a gente tenha uma operação tranquila, com tudo sendo testado para a volta plena da carga permitida pela Prefeitura do Rio. Esses mil ingressos também atendem o requerimento do Corpo de Bombeiros, que coloca alguns tipos de requerimentos mais brandos para eventos até mil pessoas. Então a opção de mil pessoas foi uma opção atendendo o requerimento da Prefeitura para que a gente passe no teste e a partir daí, João Pedro, nós estaremos entrando já na segunda-feira com o resultado do jogo de domingo, com todas as avaliações feitas, na solicitação junto ao Poder Público Municipal para chegarmos ao limite permitido pelo município, que é 50% da carga em dois próximos jogos. Ou seja, Vasco da Gama e Goiás e Vasco da Gama e Curitiba terão mais categorias de público, mais setores de São Januário abertos, até chegarmos aos 50%, que são 11 mil torcedores de volta no nosso estádio e esperamos que ao longo ainda da Série B, se a Prefeitura autorizar, possamos aumentar essa carga mais ainda. E qual o preço, hein? Quanto vai custar esse ingresso, esse valioso ingresso? Serão mil pessoas. E quando começam as vendas, Osório? Primeiro, a questão do valor. São apenas mil ingressos, ou seja, uma carga muito pequena. O Vasco optou por pegar... O Vasco não quer ganhar dinheiro com esse jogo. Isso é importante ficar claro. Agora o Vasco precisa ter os seus custos cobertos. Então o Vasco está colocando um preço único de ingresso, 250 reais, é um preço de ingresso de face, e o Vasco vai privilegiar o seu sócio e o seu sócio torcedor. Ou seja, 250 reais é o preço do ingresso, e o sócio do Vasco, que acessar e comprar o ingresso, ele vai ter o benefício da sua categoria. Ele pode ter 50% de desconto, ele pode ter 100% de desconto, caso seja um sócio categoria Roberto Dinamite, ou seja, 250 ao preço de face, com as categorias de desconto disponíveis para o nosso torcedor. Isso vai começar a partir de hoje, hoje as vendas começam, e nós vamos ter essa venda 100% online. Ou seja, o sócio vai entrar no site do Vasco, do sócio torcedor, vai fazer a sua compra e a partir daí ele vai receber as instruções, todas aqui no site do Vasco, de como ele deve proceder até o dia do jogo, até ele vir aqui e voltar a São Januário. E a pergunta mais importante, quais são os protocolos a serem seguidos? Tem que ter a carteira de vacinação, tem que ter o aplicativo para que você prove que você está em dia com a sua vacinação, dependendo da sua idade, você pode ter acesso ou não, se você não tiver as duas doses, por exemplo, meu caso 51, eu já tenho as duas doses, se eu tiver uma só, eu não posso acessar. Se você tem mais de 18 anos e não tem nenhuma vacina, você também não vai poder acessar. Portanto, é importante ouvir agora o que vai dizer Carlos Roberto Osório, porque a compra do ingresso tem que vir associada a essas prerrogativas exigidas por lei aqui no município do Rio de Janeiro. Vamos ouvir então Carlos Roberto Osório sobre os protocolos exigidos. Olha só, a Prefeitura do Rio está exigindo para eventos testes o seguinte protocolo. Primeiro, todos os torcedores que vierem a São Januário terão obrigatoriamente que ter um teste de antígeno, o suave nasal antígeno realizado por um laboratório credenciado. Esse teste é um teste obrigatório para todos aqueles que comprem os ingressos. Agora, primeira dica para o torcedor do Vasco, ninguém sai correndo para fazer teste. Primeiro, você tem que ter o seu ingresso, a partir do ingresso garantido, com o seu ingresso ou com a comprovação do seu ingresso na carteira do Vasco, você vai no laboratório credenciado. No dia de sábado, de 9 às 18 horas, ou no domingo de manhã, de 9 ao meio-dia, faz o seu teste e acessa o jogo. Agora, para fazer o teste, é necessário que você, torcedor, leve a sua carteira de vacinação, o seu comprovante de vacinação. Para você poder fazer o teste, você vai ter que estar em dia com a sua vacinação. Por exemplo, eu tenho 56 anos, eu já tenho as duas doses da vacina feita, porque a minha idade, pela minha idade, eu já teria que ter feito as duas doses. Então, eu vou apresentar ali o meu comprovante de vacinação e posso fazer o meu teste. João Pedro, você tem quantos anos? 27. O João Pedro tem 27. Você, pela sua idade, quantos? Só tomei a primeira dose. Mas você está em dia na sua idade. Então, perfeitamente, você vai levar a sua carteirinha de uma dose e você vai poder fazer o teste. Não será permitido fazer o teste àqueles que não têm a carteirinha de vacinação em dia. Ou seja, uma pessoa da minha idade com uma dose só tomada não pode fazer o teste. Uma pessoa na idade do João Pedro sem nenhuma dose tomada também não vai fazer o teste. Essa é a regra da Prefeitura do Rio, que nós vamos cumprir a risca, pois o nosso interesse é garantir a segurança total a todos aqueles que voltem a São Januário. Lembrando, João, lembrando ao Vascaíno, esse é um evento teste. Nós precisamos ter todos os protocolos funcionando a contento para que, na semana que vem, possamos voltar à Prefeitura com uma avaliação positiva e a requerer uma capacidade maior de jogo de público em São Januário. Ou seja, São Januário não vai ter mil torcedores em todos os jogos que nos restam da Série B. Vai ter mil torcedores nesse jogo. Nos demais jogos, nós temos dois jogos para atingir a capacidade máxima. Essa foi a determinação da Prefeitura. Vamos discutir isso com eles na segunda, na segunda-feira. Capacidade máxima para esse momento em São Januário são 11 mil torcedores, 50% da carga autorizada pela Polícia Militar. E nós queremos, no máximo, em duas partidas, chegar aos 11 mil torcedores. E, João, enfim, nós todos sabemos que o Vasco, em São Januário, com a sua torcida, ele é muito mais forte e é do interesse do nosso clube ter o nosso torcedor na maior quantidade possível de volta ao São Januário para, enfim, estar na sua casa, usufruir dos seus direitos e benefícios do programa sócio-torcedor e empurrar o Vasco de volta para a Série A, que é o que mais importa para todos nós. É isso, torcedor. Você tem que se precaver. Vamos ouvir, então, o Emerson Rocha, que traz informações de bastidores dessa reunião do arbitral que teve hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai trazer detalhes. Como o Carlos Roberto Osório colocou agora, não é uma situação de limite de mil torcedores para domingo e só mil até o final, não. A ideia é aumentar ainda mais. O Vasco tem mais dois jogos agora recentes em casa contra Goiás e Curitiba e quer ter mais público. E o Emerson vai trazer também informações sobre bastidores aí. Teve fogo, amigo. Quase que o negócio não andou para domingo. E também a questão do VAR. Vamos, então, o Emerson Rocha, que vai trazer informações aqui no AV News. Fala, Emerson. Boa noite, Flávio. Amigos ligados nesse AV News, temos informações importantes de bastidores desse arbitral da Série B do Campeonato Brasileiro, que definiu a liberação de público para os jogos a partir da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, para esse jogo Vasco e Cruzeiro no domingo, em São Januário. Inclusive, é o único jogo que acontece dessa rodada no domingo. Os próximos jogos só acontecerão a partir de terça-feira. E por isso, havia um problema. Até porque 80% dos municípios que têm clubes participando dessa competição teriam que já ter decretado a liberação de público. Só que faltava um para fazer os 13, que daria 80%. Maceió vai ter esse decreto a partir de segunda-feira, o que poderia impossibilitar esse jogo Vasco e Cruzeiro com o público. Além de Maceió, os municípios que ainda não têm o decreto são Londrina, Campinas e Salvador. E por isso, o Vasco não teria esses 80% de município. Só que com esse decreto de Maceió na segunda-feira, os clubes fizeram uma votação aberta nesse arbitral e foi decidido a liberação a partir desse jogo Vasco e Cruzeiro. Seis clubes votaram contra o clube de Londrina, o clube de Salvador, que é o Vitória, além dos dois de Campinas, Ponte Preta e Guarani, um dos times de Maceió. E também o Botafogo votou contra ter a liberação de público para esse jogo Vasco e Cruzeiro, que abre a 25ª rodada. Informações importantes também, como vai ser o público no estádio de São Genoário. Vai ser apenas na área social, já que esse evento Vasco e Cruzeiro é um evento teste e o Vasco quer evitar qualquer tipo de problema e quer passar na prova para poder ter liberação de público maior para as próximas partidas, contra Goiás e Curitiba. A expectativa do Vasco é que para o jogo contra o Goiás tenha aproximadamente 8 mil ingressos liberados e já para o jogo contra o Curitiba tenham a capacidade de 50% do estádio, que seriam 11 mil ingressos, inclusive para as arquibancadas descobertas do estádio de São Genoário. Já em relação à arbitragem, também tivemos a presença do Leonardo Gaciba, que é o coordenador de arbitragem da CBF e puxado pelo Vasco, a CBF vai custear mais duas câmeras em relação ao VAR a partir dessa 25ª rodada. Tinham aquelas cinco da empresa responsável pelo VAR na Série B e agora vão ter mais duas. Esse jogo Vasco e Cruzeiro vão ter 10 câmeras por conta de ser um jogo transmitido pela TV aberta e essas câmeras também serão utilizadas pelo VAR na hora de tiver qualquer tipo de problema nesse jogo Vasco e Cruzeiro em São Genoário. Beleza, Flávio, essas são as informações de bastidores e mais detalhes a gente traz nos outros vídeos aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, segue o AVEN News. É isso, definido, público domingo e já já no próximo bloco vamos falar do time Campo e Bola, que vai ter mil vozes a seu favor. Serão muitas? Olha, pela angústia do torcedor do Vasco, pela vontade de ajudar, acho que essas mil vozes se multiplicarão. Serão 10 mil, 50 mil, 100 mil. O que isso pode trazer de benefícios a um time que tem que quebrar um tabu muito brabo? Você vai saber que tabu é esse no próximo bloco aqui no AVEN News. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado dá um x-bet. Entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito. Pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções arroba atençãovascaínos.com promoções arroba atençãovascaínos.com E no final do mês de setembro, nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber. 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xbet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O empate de ontem contra o CRB foi frustrante. O Vasco poderia ter trazido 3 pontos de Maceió que seriam fundamentais nessa briga desesperadora para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. As chances, cada dia mais remotas. São 14 jogos. O Vasco precisa de 9 a 10 vitórias. Mas olha, a gente vai trazer alguns dados aqui que são preocupantes. Primeiro, a questão do sistema defensivo do Vasco. O Vasco tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Que coisa incrível. A defesa do Vasco sofreu com o gol de ontem, o 28º nessa Série B. O Vasco só perde, olha só que coincidência, para o Cruzeiro, que tem a 3ª pior defesa com 31, para o Brusque, que é o próximo adversário depois do Cruzeiro com 32, e para o Confiança, que daqui a 3 rodadas será o adversário do Vasco com 37 gols tomados. É a 4ª pior defesa. É realmente complicado. No entanto, como mandante, o Vasco é o 2º melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 23 pontos dos 33 que conseguiu somar, feitos em casa, em 12 partidas. E o Vasco precisa vencer mais do que nunca em casa. E para isso vai enfrentar o Cruzeiro. E olha, a questão de jogar com o Cruzeiro em casa pode ser positivo, mas essa questão da defesa ruim também vem trazendo preocupações. E ali, o técnico Fernando Diniz pode fazer alterações para essa partida. Uma é obrigatória. O lateral esquerdo Zeca está fora, tomou o terceiro cartão amarelo. Quem deve jogar? Bom, quem, né? Bem, a princípio, a gente não tem ideia, porque tudo pode acontecer, porque ele não recebe oportunidades. Talvez agora, porque não tem outro, o Riquelme deva ser o titular no domingo. Valber, volto a dizer, hoje obtive de novo a informação. Foi um jogador que agradou nos treinos. E não se surpreendam se o Valber começar jogando no domingo. O Ricardo Graça fez uma partida ruim ontem? Não, mas não trouxe segurança, principalmente nas bolas aéreas. Mais uma vez, perdendo todas as jogadas nesse embate, que é um embate fundamental para um zagueiro ser bom na bola aérea. E o Ricardo Graça não agradou tanto. Mas, de qualquer forma, o time foi muito mais seguro na partida de ontem. Não há dúvida. Para quem achava que com apenas um volante, que nem é um volante tanto ofício assim de marcação, como o Andrei, dois meias, Marquinhos Gabriel e Nenê, três atacantes, Morato, Cano e Léo Jabá, o Vasco poderia tomar um sufoco quando tivesse que marcar o adversário. Pois não, o Vasco foi bem. Até conseguiu segurar bem e tomou um gol só aos 47 do segundo tempo. O técnico Fernando Diniz enaltece essa situação. Acha que o sistema defensivo falhou no gol. Bruno Gomes iniciou e poderia ter tido uma opção melhor do que cavar uma falta. Mas ele elogia o desempenho do sistema defensivo, Cruz Maltino. O lance do Bruno Gomes podia ter feito isso, ele podia ter selecionado uma outra jogada. E, como você disse, perdeu o Vasco. Não tem como individualizar. Você usou a palavra correta, o sistema defensivo. O sistema defensivo são os 11 jogadores. Não é a defesa, não é o volante. A bola aconteceu uma série de coisas ali para a gente tomar aquele gol. Eu acho que o sistema defensivo hoje, eu não sei para trás, mas se comportou muito bem. A gente teve a bola aérea, teve um primeiro lance ali, que foi atrasar para o Zeca. E a gente sofreu aquele contra-ataque, que foi até a origem daquele gol anulado. Fora isso, eles tiveram a cabeçada e esse lance do gol. Mais nada no jogo todo. Então a equipe marcou muito bem. O sistema defensivo funcionou muito por conta da ajuda do Cano, do Nenê, do Léo Jabá, do PEC. Todo mundo se dedicou à marcação. E, obviamente, uma chance de gol ou outra, todas as equipes acabam cedendo. A gente faz de tudo para não ceder. Se já analisar o jogo, começou com a bola que estava no nosso pé, e a gente colocou muita bola para frente hoje. A ideia central que tem do meu trabalho não é sair jogando de qualquer maneira, porque o objetivo é ganhar o jogo. A gente sai jogando nas oportunidades que o time teve hoje, saiu, colocou muita bola longa para frente quando tinha que colocar, tanto o Vanderlei, o Castanho, o Graça, o Léo. Então a gente correu pouquíssimo risco. Nessa bola, tivemos uma infelicidade, uma bola que estava com a gente, a gente perdeu. E depois, uma série de fatores ali um pouco casuais. O jogador deu um calcanhar, passou no meio das pernas do Léo, que estava perto de mim. O jogador fez uma bela finalização também. Então a gente não tem que achar culpado nessa hora. Muito pelo contrário. A gente não tem isso. É colocar os jogadores para cima, serve de experiência. E no próximo jogo a gente está inteiro. E para a sequência do campeonato, a gente aprender o que aconteceu hoje aqui e seguir adiante. Mas olha, o problema psicológico é muito grande para esse time. Porque o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa fazer resultados, gente. O Vasco tem a obrigação de conseguir sequência de vitórias. E aí vem um dado que é extremamente preocupante. O Vasco da Gama não ganha três partidas seguidas, por incrível que possa parecer, desde o dia 15 de abril. Foi a última vez que o Vasco conseguiu a sua terceira vitória consecutiva. Começou no dia 3 de abril. Vasco 4, Bangu 2. Aquele jogo que o Thiago Reis arrebentou lá em volta ao redor. Na sequência, na Copa do Brasil, o Vasco venceu a Tombense por 2x1 em Tombos. E no dia 15 de abril, o Vasco venceu o Flamengo por 3x1. Foram as três últimas vitórias seguidas do Vasco. Vamos tentar melhorar as duas últimas vitórias seguidas. Duas. Olha, no dia 8 de maio, o Vasco venceu o Madureira por 2x1. E no dia 16 de maio, o Vasco venceu o Botafogo por 1x0. De lá pra cá, abril 3 e maio 2, o Vasco não conseguiu mais ter uma sequência mínima de duas vitórias. Mas olha, duas vitórias seguidas, três vitórias seguidas, é pouco pra esse time. E aí vem a maior preocupação, levantei esses dados. Sabe qual foi a última vez que o Vasco ganhou cinco vezes seguidas? Foi em 28 de junho de 2020, na volta do futebol pós-pandemia. O Vasco venceu o Macaé por 3x1. Depois o Vasco venceu o Madureira. Depois venceu as três primeiras do Campeonato Brasileiro. Esporte, São Paulo e Ceará. E do jogo do Ceará, do dia 20 de agosto, véspera do aniversário do Vasco, de lá pra cá, o Vasco nunca mais conseguiu cinco vitórias seguidas. mais de ano. E o técnico Fernando Diniz fala como o time vai ter que suportar essa pressão e a frustração de ter cedido o empate ontem. Essa questão psicológica preocupa o técnico do Vasco? Vamos ouvi-lo. A frustração é evidente, mas também tem um fato positivo, que os jogadores sabem que eles conseguiram corresponder com o que a gente fez pro jogo. E o Vasco tem que partir desse patamar de hoje pra melhorar. É o que a gente vai tentar fazer. Obviamente todas as equipes oscilam, mas a gente vai procurar dar cada vez mais consistência pro time, dar mais informação e procurar melhorar jogo a jogo. A gente tem um clássico importante no domingo e a gente vai fazer de tudo pra poder fazer um grande jogo. É isso. Amanhã faz-se o último treino. Diniz deve treinar muito, tentando ajustar ainda mais. E ele tem um reforço. Saiu Zeca da lateral esquerda, mas Daniel Amorim estará de volta, compondo o grupo. E é uma boa opção ofensiva. Jogador que é bom pelo alto e também sabe jogar por baixo. De repente, será uma alternativa interessante para o treinador Cruz Maltino. E no próximo bloco, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que vem cheio de gente conhecida, pelo menos na comissão técnica. Conhecidos e amigos. E um deles vai falar aqui no Avenir sobre a expectativa de voltar a São Januário para enfrentar um velho conhecido, o Vasco da Gama. A nova temporada do Campeonato Alemão começou e você pode ver ao vivo e gratuitamente no aplicativo da OneFootball. É muito simples. Baixe o aplicativo pelo link na descrição desse vídeo. Ou então, você vai no QR Code que a gente vai mostrar já já. Aqui no lado da tela, você baixa o melhor aplicativo. Vai na aba Jogos, na aba Assista e em 10 segundinhos sem nenhuma burocracia, você está online depois de escolher o seu jogo. Na OneFootball, você tem todos os movimentos do Brasil e do mundo no futebol. OneFootball é parceiro do canal Atenção Vascaínos. O Cruzeiro vai chegar sábado à noite no Rio de Janeiro, preparando-se para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama. Vai ficar hospedado ali no Leme, no antigo Hotel Meridian. E no comando do Cruzeiro existem pessoas muito conhecidas. Mas olha, antes de falar deles, uma novidade que o Cruzeiro pode ter. Um jogador que é o melhor jogador em termos de assistência na equipe e um dos principais artilheiros pode estar de volta. O atacante Bruno José, que vem com problema de tornozelo e não vem jogando as últimas partidas. Ele pode reforçar a Raposa para esse jogo de domingo em São Januário. Os conhecidos, não precisa nem falar. Wanderlei Luxemburgo que foi expulso e não vai estar no banco de reservas nessa partida do próximo domingo. Maurício Cupertino, auxiliar, Antônio Carlos Mello. Os três estiveram na comissão técnica do Vasco em 2019. E agora, no final do ano de 2020, início de 2021, na questão da tentativa desse trio em fazer o Vasco permanecer na Série A, o que não foi possível. E na coordenação no comando de todos esses, Ricardo Rocha, que está conosco. E vai falar sobre, primeiro, a emoção de voltar a São Januário, reencontrar uma casa que ele gosta tanto e que foi muito feliz. Hein, Ricardo? Bom, amigos, na realidade, em primeiro lugar, é uma satisfação você sempre jogar aí no estádio de São Januário, onde a gente tem grandes amigos, não só eu, como a comissão técnica também. Fico muito feliz de voltar a São Januário, até porque a casa do Vasco é a minha casa também, onde tem um respeito muito grande, onde eu tenho uma história muito boa, então, para mim, é uma felicidade imensa voltar à São Januário. Ricardo fala sobre o momento dos dois clubes, dificuldades financeiras, dificuldades administrativas, como é que vai ser esse jogo de domingo em relação a essas duas marcas que vivem um momento tão complicado, hein, Ricardo? A gente sabe do momento difícil que vive, essa instabilidade financeira que se tem tanto o Vasco como o Cruzeiro, e também o Técnico, né? Eu acho que são dois gigantes, dois clubes grandes do futebol brasileiro e estão lutando aí para buscar sua classificação da Série B, voltar à Série A, porque é onde o Vasco e o Cruzeiro deveriam estar, mas a gente não quer entrar nos méritos de por que caíram, por que os problemas, todo mundo já sabe, mas são dois clubes grandes que podem lutar sim para voltar a ser clubes da Série A, porque capacidade de torcida eles têm para isso, né? Ricardo fala agora sobre o jogo de domingo, o Vasco vem de um empate cedido no final, o Cruzeiro também, teve um gol anulado também nos acréscimos, como é que vai ser esse jogo de domingo, hein, Ricardo? Esse jogo de domingo é um jogo, né? As duas equipes vêm de empates, né? O Cruzeiro com aquela confusão do gol anulado, né? Voltando poucos minutos do final, né? O Vasco também tomou um gol no final do jogo, né? A expectativa é boa de fazer um grande jogo, né? Até porque o Cruzeiro está crescendo muito, né? É uma equipe que o Vanderlei quando chegou deu uma cara a esse clube, então a gente fica feliz com esse crescimento. É um jogo muito difícil, né? A volta da torcida, São Januário, a gente sabe como funciona, mas feliz por participar desse jogo, né? E Ricardo Rocha desabafa sobre a questão do público nos estádios. Para ele, demagogia. Futebol deveria ter público liberado há mais tempo. Em relação à volta do público, eu acho que é bom. O Cruzeiro já fez isso em dois jogos, o Vasco está fazendo agora. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de demagogia. O mundo inteiro está tendo jogos, as torcidas estão vindo e todas com 100%. Aqui se fala em 30%, com todo um aparato, com máscara, enfim, independente de alguns torcedores não colocar máscara, mas tem que ter o protocolo, a vacina, enfim, tudo isso e a gente está querendo não ter jogo com o público. Eu acho que é muita demagogia e muita escrotice. Vocês me desculpem, porque quando se passa o jogo da Europa, muita gente da TV e que trabalha em televisão elogia o público, as coisas. Aí quando vai falar aí vem o lado político no Brasil, sempre é o lado político. Então é muito escrotice. Eu acho que o futebol brasileiro tem sim capacidade de colocar 30% nos seus estádios de torcida e aí aumentando dependendo do número de casos. raramente você vê alguma coisa no futebol em relação a isso, com o número de casos. E outro dia, agora não que está sendo obrigatório, eu fui a um cinema e ninguém me pediu nada. A passeada de 7 de setembro ninguém pediu nada nas ruas. Então só o futebol que não pode se fazer nada. Então isso é muito injusto com o futebol e com o seu torcedor. Dentro que tenha o protocolo. É isso que eu espero que tenha um pouco de sensatez e parem de falar muita demagogia porque isso é levantar para a torcida e levantar politicamente. Abraço a todos. Vai apitar o jogo de domingo entre Vasco da Gama e Cruzeiro? O goiano de 47 anos, professor André Luiz de Freitas Castro. Velho conhecido. Olha, o André Luiz ele fez um jogo do Vasco esse ano em 2021 no dia 13 de julho. Coritiba 1, Vasco 1 lá no Paraná. Ele já apitou 12 jogos nessa temporada. Em 2020 não apitou nenhum jogo do Vasco da Gama. Em 2019 foi VAR em 3 jogos do Vasco contra o Cruzeiro vitória por 1x0 derrota para o Santos por 1x0 em São Januário e a vitória em cima do Internacional por 2x1. Ele vai ser auxiliado por Hugo Xavier Correia e Paulo César Almeida. No VAR Rodolfo Toschi Marques de 34 anos um empresário que é o primeiro jogo do Vasco que ele vai participar em 2021. Ele foi também participando como árbitro de jogos do Vasco em 2020 Vasco 1 Fluminense 1 e Vasco 1 Red Bull 1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vasco 1 Fluminense 1 aquele gol que o Léo Gil chutou e o Cano antecipou e 1x1 o gol do Vinícius em São Januário um jogo que foi de manhã. Além de Vasco da Gama 2 esporte 0 na abertura do Campeonato Brasileiro do ano passado dois gols do Felipe Bastos. Enfim é um árbitro que normalmente está sempre metido em confusões mas teoricamente não tem dado tanto problema assim para o Vasco e também no caso do VAR pelo menos o senhor Rodolfo Toschi Marques como ato tem sido legal digamos assim tem dado nenhum tipo de problema no VAR vamos esperar também que eles possam fazer um bom trabalho para esse decisivo jogo que é uma preocupação grande porque dependendo do resultado o clima pode esquentar mas tomara que não o Cruzeiro tem algumas preocupações quanto a isso mas vem aqui para tentar vencer porque a briga ali é direta estão ali décimo décimo o primeiro e o Vasco e o Cruzeiro são duas equipes gigantescas do futebol brasileiro que já até decidiram campeonato nacional e no último bloco por falar em briga vocês vão ver a briga que o Vasco tem hoje com o sindicato dos clubes e entidades esportivas teve uma nota pesadíssima e uma homenagem a um grande craque do Vasco que hoje completa mais um ano de vida a gente volta já já o Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa respeito e diversidade em preto você pode achar na gigante da colina em três lojas no Aerotal na Barra da Tijuca no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe e você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama na gigante da colina com certeza vocês tiveram ciência até porque nós informamos isso durante a semana da possibilidade até de uma greve ou de uma reclamação porque os salários estão atrasados para os funcionários do Vasco as pessoas jurídicas receberam e aí todo mundo reclamou porque os funcionários que recebem pouco não entraram nesse montante existem duas situações sendo alinhavadas via sindicato via Ministério Público do Trabalho e a questão da liberação para o Vasco em 60 dias poder apresentar ao TRT uma solução para os pagamentos da dívida de mais de 93 milhões na área trabalhista mas teve sim confusão ontem teve funcionário cobrando e a gente obteve a palavra do Luiz Mello que é o CEO do clube que disse que os recursos estão separados ele foi até os funcionários deu a satisfação e disse os recursos estão separados em uma conta corrente específica mas infelizmente a disponibilização dos mesmos para o pagamento de salários é uma questão judicial que também envolve o sindicato citou o sindicato o departamento jurídico do clube está trabalhando e tendo em vista as últimas decisões preferidas pela justiça do trabalho esperamos que os recursos sejam liberados em breve mas olha são quase dois meses segunda-feira faz o segundo mês e tem gente que ganha muito pouco só que o Vasco também se manifestou e foi uma matéria ontem publicada pelos companheiros da Globosport.com dizendo que vê conflito de interesse no caso uma vez que o advogado do sindiclubes também representa mais de 200 ex-funcionários em ações individuais e pede em outra ação a execução imediata da dívida de 93 milhões com credores o que inviabiliza o pagamento de funcionários ativos olha o sindicato não gostou e soltou uma nota pesadíssima que você vai acompanhar aí na tela o sindicato respondeu em nota assinada pelo presidente José Pinheiro dos Santos primeiro informa que não participou e nem autorizou ninguém a usar o nome da entidade para inflamar qualquer tipo de paralisação e sobre o que disse o Vasco foi pesado quanto ao conflito de interesse dos advogados do sindiclubes a posição foi a seguinte o Vasco em 15 anos tem praxe de demitir funcionários sem pagar verbas recisórias que são orientados até pelo próprio clube a buscar na justiça esse direito os advogados segundo o sindiclubes representam o sindicato em qualquer ação contra qualquer entidade a culpa completa a nota não é do sindiclubes e nem dos trabalhadores e sim da falta de gestão e pagamento desses direitos que o Vasco não faz há anos o Vasco não informa a verdade e com a venda de Natan e Arthur você está vendo aí eles chegaram a divulgar os dois ofícios da venda de Natan e da venda de Arthur poderia segundo a nota pagar mas preferiu pagar PJ e contratar jogadores o Vasco segundo diz o sindicato não tem preocupação com esses oprimidos trabalhadores a nota termina lamentando a atitude do Vasco pelas informações não verdadeiras divulgadas nós enviamos a nota a assessoria de comunicação do Vasco estamos esperando um posicionamento porque realmente são acusações pesadas são palavras muito fortes dizendo que o Vasco é um clube que tem essa praxe de não cumprir as suas obrigações e a gente espera que o clube possa também se manifestar e para encerrar esse Avenir News de hoje eu quero fazer um registro você está vendo aí na tela ele está completando hoje mais um aninho de vida o querido Bismarck Barreto Fari o grande bis craque do Vasco craque criado na base o tempo bom que a base não era uma base que não dava resultados a base geralmente subia e subia com personalidade eram criados homens gente acostumada às dificuldades de comer um bife dois tomates contados debaixo da arquibancada de São Januário tomando choque no ar condicionado mas assim se forjaram homens e Bismarck foi um deles jogador que ficou por 15 anos no Vasco campeão carioca campeão brasileiro representante do Vasco na seleção brasileira que foi a Itália em 1990 na Copa do Mundo melhor jogador sub-20 do mundo em 1989 ídolo no Japão e que hoje é nosso analista um dos fundadores do canal Atenção Vascaínos é um orgulho enorme para todos nós termos Bismarck aqui com certeza triste porque ele gostaria de ver o seu Vasco tão querido o Vasco que seu pai tanto amou bem Bismarck preferiu hoje ficar quieto no anonimato recebendo o carinho de familiares mas daqui o nosso grande beijo e de minha parte específica Bismarck a minha admiração por um sujeito fora de série Bismarck não foi só um grande jogador um jogador extraordinário um craque na acepção da palavra quantas vezes vibrei com vitórias do Vasco comandadas por Bismarck foi capitão do Vasco novinho a base Bismarck foi capitão substituindo Roberto Dinamite o maior artilheiro da história do clube e nem por isso tremeu foi capitão campeão e brilhou e Bismarck além de tudo isso como eu vinha dizendo é um sujeito ímpar amigo dos amigos parceiro discreto sabe guardar segredos é um cara engraçado é um cara do bem tem uma família linda e merece tudo de bom que a vida lhe deu muita gente pode ter até alguma reclamação pelo jeitão dele por ele ser meio quieto mas ele é assim deixa o bis assim assim ele é feliz e assim ele nos faz feliz e assim ele fez feliz milhões e milhões de torcedores do Vasco espalhados pelo mundo que amam o futebol do Vasco e por certo amaram e amam muito Bismarck Barreto Faria que está na história do nosso clube te amo meu irmão que Deus te abençoe muito estamos chegando ao final do nosso OV News amanhã tem programação a gente está aí esperando mais alguma notícia deve subir algum boletim tem o Faísca Taon tem o Arquibancada a ver e domingo 15 e 15 a gente está aqui segurando esse piano para Vasco da Gama e Cruzeiro às 4 da tarde jogo decisivo mais um e nós estaremos aqui firmes e fortes porque a cruz que a gente carrega foi o destino que Deus deu e a gente carrega com muito amor e com muito orgulho fiquem com Deus curtam as redes sociais do canal Atenção Vascaínos no arroba a vascaínos e venham com a gente se inscrevam no canal tchau turma e aí e aí e aí e aí PASCO! PASCO!